Bom, meus amores, na aula de história de hoje, nós iremos estudar sobre a contagem do tempo, certo? O assunto vai estar presente no livro de vocês na página 10 e 11, tá bom? Bom, antes de entender um pouco sobre a contagem do tempo, nós iremos prestar atenção nessa linda canção que vocês vão ouvir, tá? O nome dessa canção é Oração ao Tempo e o compositor é Caetano Veloso, um compositor bem conhecido, tá bom? Do nosso país. Lembrando que essa música, ela vai nos fazer passear um pouco sobre a importância do tempo na nossa vida, tá? Tempo, 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 vou te fazer um pedido Tempo, 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 compositor de destinos Tambor de todos os ritmos Tempo, 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 tempo Entro no acordo contigo Tempo, 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 tempo Os seres tão inventivos E pareceres contigo Tempo, 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 tempo És um dos teus rios mais lindos Tempo, 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 tempo Que sejas ainda mais vivo No som do meu estrepio Tempo, 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 ouve bem o que eu te digo Tempo, 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 tempo Tempo, 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 tempo Peço-te o prazer legítimo E um movimento preciso Tempo, 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 tempo Quando o tempo for propício Tempo, 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 tempo De modo que o meu espírito Ganha um brilho Tempo definido Tempo, 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 tempo E eu espalho benefícios Tempo, 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 tempo Bom, meus amores, agora que vocês já ouviram um pouco da canção E entenderam um pouco da importância do tempo através dela A gente vai começar a se aprofundar no nosso conteúdo, tá? Antigamente, marcava-se o tempo Observando a natureza O dia e a noite As fases da lua E as estações do ano Os egípcios que viviam na África As margens do rio Nilo Há milhares de anos Organizaram o calendário agrícola De acordo com as cheias do rio Por essa razão O rio Nilo era muito importante para esse povo Na história, quando estudamos um fato histórico Devemos saber quando ele aconteceu Quando queremos organizar nossa vida Usamos o calendário Ele nos ajuda a marcar os dias e os meses O relógio também nos ajuda a marcar o tempo E a organizar o nosso dia Então essas são duas ferramentas criadas Para organizar o nosso tempo de forma melhor Um, a longo prazo O calendário, tá? A longo prazo Porque o calendário é a longo prazo Porque são A gente organiza ele em 12 meses Então é muito tempo É um ano aí, tá? Então você tem um ano Para organizar a sua vida Já o relógio não, tá? É uma organização do nosso dia De acordo com suas crenças e necessidades Os humanos criaram diferentes formas de contagem do tempo Entretanto As pessoas sentiram a necessidade De medir grandes períodos de tempo E para isso Foi possível chegar finalmente ao calendário Como hoje o conhecemos Ou seja Para chegar ao calendário que utilizamos hoje Foi preciso Passar por vários calendários Porém Vale lembrar que Não só existe o nosso calendário Que vocês podem ver na imagem Que é chamado de calendário gregoriano Existem vários tipos de calendário Que eu trouxe para vocês até alguns Até para que seja interessante vocês conhecerem O calendário de outras culturas Tá bom? O calendário que utilizamos aqui no Brasil Ele se chama calendário gregoriano Certo? Que é isso que vocês estão acompanhando na imagem Logo abaixo ao nome O calendário juliano, tá? Também existe O calendário chinês Que é ligado aos animais, né? Calendário judaico Bom, eu trouxe só alguns calendários para vocês Mas existem outros, tá? Calendário maia, tá bom? O calendário que usamos É o gregoriano Calendário de uso universal Introduzido em 1582 Pelo Papa Gregório XIII Nesse calendário A contagem dos anos Iniciou-se com o nascimento de Cristo O nascimento de Cristo Foi um acontecimento histórico De grande importância para os cristãos Pois marca o começo da era cristã Assim O tempo está dividido em O tempo está dividido de duas maneiras Antes de Cristo Representado pela sigla A C E depois de Cristo Representado pela sigla D C Então por isso que Quando vocês leem os documentos E todos os documentos Eles apresentam É Datado em 100 D C Significa que foi o ano 100 Depois de Cristo Ou significa que Ah, esse documento foi feito no ano 200 AC Significa que ele foi feito no ano 200 antes de Cristo Antes do nascimento de Cristo Criamos diferentes formas de contar o tempo Segundos, minutos, horas, dias, meses e anos Organizam o nosso tempo e vida Décadas, séculos e milênios São medidas de tempo que usamos para períodos mais longos Mas o que vocês precisam entender Quanto vale décadas, séculos e milênios? Cada termo desse Existe um valor Certo? Assim como Um minuto tem 60 segundos Certo? Uma hora tem 60 minutos Assim como Um dia tem 24 horas Assim como Um mês tem 30 ou 31 dias Assim como um ano tem 12 meses Assim como Um ano pode ter 365 dias Ou se for um ano bissexto 366 dias Certo? Então É Pra Pra gente ter esse controle Com relação às medidas de tempo A gente utiliza esses períodos Pra períodos mais longos Certo? Por exemplo Quando eu tenho um período de 10 anos Eu utilizo década Por exemplo É Ah, faz uma década Que eu me formei como pedagoga Ou seja Fazem 10 anos Que A Jéssica é formada como pedagoga Um exemplo Tá? Século É Faz um século Que o curso de pedagogia existe Ou seja É Faz 100 anos Que o curso existe Tá? E o milênio É um período de mil anos É As estrelas Existem A um milênio Exemplo Pra gente Então As estrelas Existem A um período De mil anos Certo? O estudo da história Também depende Da organização Dos acontecimentos Pois a ordem cronológica É importante Por essa razão Costumamos usar Os anos E os séculos Para nos localizar No tempo Bom Agora eu vou voltar Pro WhatsApp Pra tirar dúvidas De vocês E a gente responder As atividades Tá bom? Tá bom? Tchau